Aí tá certo Sucesso com o Robertinho Sanchino e derramando Vai bebê Opa 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 Você não sabe Amar direito Por isso é que eu brinco com o lado esquerdo do meu peito Meu beijo já deu Ligar com outras bocas Meu corpo já até Já encaixou em outra Mas na hora de amar Não consigo, estou preso nesse labirinto O que me faz mal É o peso que me mantém vivo O meu coração É filho e rapariga Quanto mais cê xinga ele fica Quanto mais cê pisa ele fica O meu coração É filho e rapariga Quanto mais cê pisa ele fica Quanto mais cê pisa ele fica E fica preso na sua vida Robertinho na piscina Puxa Cezinho Puxa Cezinho Alvinho Quanto mais cê xinga Encaixou em outra Rapariga Rapariga Quanto mais cê pisa ele fica Quanto mais cê pisa ele fica O meu coração É filho e rapariga Quanto mais cê pisa ele fica Quanto mais cê pisa ele fica Fica preso na sua vida Puxa meu menino Eu tava aqui pensando Imaginando o meu cheiro Quanto mais cê pisa ele fica Com meu sorriso Quero no teu olhar Quero na sua atenção Pra poder falar Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu passo com você bebê O que eu passo com você bebê Deixa eu falar pra você O que eu passo com você bebê O que eu passo com você bebê Eu vou botar você na minha cama Tirar a sua roupa, puxar o seu cabelo Vou te deixar louco, vou te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tirar a sua roupa, puxar o seu cabelo Ai, gostosinho, vou te fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você, deixa eu botar pra você O que eu passo com você, né? Vai aqui, deixa, deixa eu falar pra você Deixa eu botar pra você O que eu passo com você, bebê O que eu passo com você, puxar o seu cabelo Robertinho, na chana Sol, enchei, me derrama Eu tava aqui pensando e vai dando Pra te deixar louca, sonhei com teu sorriso Quero em teu olhar, quero a sua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu botar pra você O que eu passo com você, bebê O que eu passo com você, bebê Deixa eu falar pra você, deixa eu botar pra você Quando eu passo por você beber, quando eu passo por você Eu vou botar você na minha cama, tirar da sua roupa Vou te deixar louco, puxar o teu cabelo, me fazer enlouquecer Eu vou botar você na minha cama, tirar da sua roupa Vou te deixar louco, bem gostosinho, vou te fazer enlouquecer Deixa eu botar pra você, deixa eu botar pra você Quando eu passo por você beber, quando eu passo por você beber Deixa eu botar pra você, deixa eu botar pra você Quando eu passo por você beber, quando eu passo por você beber Chama Vai, Robertinho O Pernambuco vira norte pra todo o Brasil Só enxerga e derrama Deixa eu botar pra você Albertinho na pisada Alguém me fez desacreditar que existe amor No meu coração pisou, pisou É por isso que eu tô aqui Sem enxergar o sentimento que tu tá sentindo Pra você a ponta me encerrar Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que eu prometo a te amar Mesmo que eu prometo a te cuidar Na minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Se for amor tu vai entender Se for pra dar certo vai dizer Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Chama Chama Alguém me fez desacreditar que existe amor É por isso que eu tô aqui Sem enxergar Pra você a ponta me encerrar Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que eu prometo a te amar Mesmo que eu prometo a te cuidar Na minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Se for amor tu vai entender Se for pra dar certo vai dizer Se aí existe amor O amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Olha o balanço do swing Todo mundo tá vendo essa confusão Tanto a tua boca como o meu coração Você fala uma coisa O coração quer outra Mas ninguém sabe que tá com a razão É como se a saudade de mim fosse a pele do seu corpo É como se a saudade de mim fosse a pele do seu corpo Ouvi dizer que tua boca Esqueceu minha boca Esqueceu foi boa Quando você deve umas coisas Me liga feito louca Esqueceu foi boa Todo mundo tá vendo essa confusão Tanto a tua boca como o meu coração Você fala uma coisa do seu corpo Você fala uma coisa do coração O coração quer outra Mas ninguém sabe que tá com a razão É como se a saudade de mim fosse a pele do seu corpo É como se a saudade de mim fosse a pele do seu corpo É como se a saudade de mim fosse a pele do seu corpo Agora tô indo Segura pra cá Ouvi dizer que tua boca Esqueceu minha boca Esqueceu foi boa Quando você deve umas coisas Me liga feito louca Esqueceu foi boa Chama Esqueceu foi boa Como você tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô a fim Sei que já é tarde Rudei a cidade Mas você insiste esconder Responda essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente O bar, vira na roupa Tu vai querer o beijão da tua mão Do nada você me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que é pretinha Quem te deixa novo Mas não lembrar da gente O bar, vira na roupa Tu vai querer o beijão da tua mão Do nada você me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que é pretinha que te deixa Puxa, mande ela Puxa, mande ela Não lembrar da gente Mas você insiste esconder Mas você insiste esconder Esconda essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente O bar, vira na roupa Tu vai querer o beijão da tua mão Do nada você me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que é pretinha Quem te deixa novo Quando lembrar da gente O bar, vira na roupa Tu vai querer o beijão da tua mão Do nada você me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que é pretinha Que é pretinha que te deixa novo Vai, belezinha Fui esquecido Como é que é amor Tá difícil Tá difícil pra mim aceitar O fim do nosso amor Nosso momento Eu sempre lembrarei Agora é hora De recomeçar Não posso esquecer O mal que me fez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez Mas não vai embora Vai se arrepender Então Antes Me diga Que vai lembrar Do meu beijo todo dia E vai sentir saudade Da minha companhia Então Antes Me diga Que vai lembrar Do meu beijo todo dia E vai sentir saudade Da minha companhia Tô esquecido Se você tá acabando Tá difícil Tá difícil pra mim aceitar O fim do nosso amor Nossos momentos Eu sempre lembrarei Agora é hora De recomeçar Não posso esquecer O mal que me fez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez Mas não vai embora Não tem que entender Então Antes Me diga Me diga Que vai lembrar Do meu beijo todo dia E vai sentir saudade Da minha companhia Então Antes Me diga Me diga Que vai lembrar Do meu beijo todo dia E vai sentir saudade Da minha companhia Olha o balanço Robertinho 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 Mas o jogo, eu tô revertendo essa situação E não tô escolhendo a barra e o parirão Eu tô chegando a parir seu coração Ô se prepara que hoje é noite eu vou pro rolê Vou voltar pra gerar Seu ageteiro chora vai ligar Seu ageteiro vai chorar Ô se prepara que hoje é noite eu vou pro rolê Vou voltar pra gerar Seu ageteiro chora vai ligar Seu ageteiro Na pisadinha do roletinho Na pisada Fala do chaclar, chegou ao fim Cê tá achando que eu sou chiclete Que machuca e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo, eu tô revertendo essa situação E não tô escolhendo a barra e o parirão Eu tô chegando a parir seu coração Ô se prepara que hoje é noite eu vou pro rolê Voltar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar Todo se prepara que hoje é noite eu vou pro rolê Vou voltar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber Bora no swing, menino Bora no swing, menino Você é Robertinho na pisada Robertinho na pisada É no passeio de mochado Tá espalhando, vai gerar Por que eu vivo assim? Diz que eu tô morrendo Tô não pagando meu boleto, porra Se eu me incomodo, então desliga o celular Nós podemos até ser liso, mas nós gosta de luxar Não gosta da minha cara, do meu jeito de mochar Sinto muito, olha como eu tô preocupado É no passeio de mochado Só enchei de mochado É no passeio de mochado Tô pagando na geral, por que eu vivo assim? Diz que eu tô morrendo, não paga meu boleto Se eu me incomodo, então desliga o celular Nós podemos até ser liso, mas nós gosta de luxar Não gosta da minha cara, do meu jeito de mochar Sinto muito, olha como eu tô preocupado É no passeio de mochado É só enchei de mochado É só enchei de mochado Já, 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 já Cê sabe onde tá entrando, sim, mas é comigo Cê sabe que vai o tempo que eu tô referindo Posta ali o tempo todo eu te amando Se ela ligar, eu largo tudo e vou voando Cê tá na cara, dá pra enxugar meu choro Quando você sobe aquela, dormir com o outro Me ajuda, faz o bem Diga aquele bênção gostoso do meu bem Me segura, me ama, porque meu coração não tem jeito Robertinho na missa dela Cê sabe onde tá entrando, sim, mas é comigo Cê sabe que vai o tempo que eu tô referindo Posta ali o tempo todo eu te amando Se ela ligar, eu largo tudo e vou voando Tô de copo solteiro, meu time tá amarrado Pelo mundo tudo, esperando rodar pra minha passada Posta ali o tempo todo eu te amando Se ela ligar, eu largo tudo e vou voando Não quero me ver chorar A polícia vem esperando que eu posso dar Cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando você sobe aquela, dormir uma coisa Me ajuda, faz o bem Diga aquele bênção gostoso do meu bem Cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando você sobe aquela, dormir um louco Me ajuda, faz o bem Diga aquele bênção gostoso do meu bem Me segura na cama, porque meu coração não tem jeito Robertinho, na pisada Eu já falei que é só enxugar e derramar minicô Bora Kennedy Vai Santana, vai Santana, vai Santana, vai Santana, vai Robertinho, na pisada Não vou te obrigar a ficar aqui Dar bem pra você Não tá bom pra mim Já percebeu Quando eu sorri o motivo não é mais eu Quando eu tô feliz é porque meu time venceu Com coisa parecida E não tem nada a ver com a nossa amiga Melhor terminar Cada almoço O ponto final Às vezes a conversão mais não é o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não serve frio Já Ai, bebê Só enxugar e derramar Na pisada Não vou te obrigar A ficar aqui Dar bem pra você Não tá bom pra mim Já percebeu Quando eu sorri o motivo não é mais eu Quando eu tô feliz é porque meu time venceu Com coisa parecida E não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Cada um fosse O ponto final Trazendo a conversão mais não é o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não serve frio Robertinho Robertinho Na pisada Ao vivo na conveniência da praia Meu menino Só enxerga Melhor terminar Olha mais um do meu repertório novo Pode arrumar as balas A partir de hoje Pode vestir a roupa A partir de hoje Eu vou tirar você daqui A partir de hoje não vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje não é mais minha mulher Bora, bora, bora Ai, loja, loja, loja Ai, loja, loja Pode arrumar as balas Cafá, filhinho Eu vou te assumir Pode vestir a roupa Cafá, filhinho Eu vou tirar você daqui A minha família vai me visitar Não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje não vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje não vai ser minha mulher Bora Ai, loja 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 Loja Oh, oh Vai, menino Eu já maqueto com a galera Hoje é sem limite Hoje é barra boa Aqui no caminhão Topo de cerveja Cavalo já tá selado Hoje vim a pau Eu dou um sol no meu colchão Não dá pra se quebra da velha E desce até o chão Brilhando o mito O som do paredão Até na porta vai Paqueia da boca Falei Hoje vim fechau de gado Tem parelão na roça Pra mulher dançar Colar Hoje vim fechau de gado Tem parelão na roça Biot Hoje vim fechau de gado Falei Eu já baquei com a galera, hoje é sem limite Hoje a barra é boa, aqui no caminhão Só pude ser bem, é cada manhã cancelado Hoje ganha pau, eu tô roçando meu paixão As gata bebe nessa, tem o chão Virando lindo, passando coelhão A menina volta lá, com a guerra da boca Hoje o tempo é chá de gado, tem paredão na roça Na unha dança colada Hoje o tempo é chá de gado, tem múmulo no chão Chama Hoje o tempo é chá de gado, tem paredão na roça Na unha dança colada Hoje o tempo é chá de gado, tem paredão no chão Chama meu raqueiro Vai! Robertinho na pisada E no balanço Foi Robertinho! Robertinho na pisada Só a higiene derramando o bebê Cadê aquele amor que você trocou? Falou que era melhor que o meu Tô vendo que não começou, já terminou Já se arrependeu Agora quer de novo deitar na minha cama Se aquecer no meu cobertor Tu acha que eu vou dizer não? Não, 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 não Vai, vai, vai! Passa lá em casa, tira a minha roupa Fala que me ama Quebrou a carne, vai quebrar a minha cama Quebrou a carne, vai quebrar a minha cama Passa lá em casa, tira a minha roupa Fala que me ama Eu vou a carne, vai quebrar a minha cama Eu vou a carne, vai quebrar a minha cama Eu vou a carne, vai quebrar a minha cama Xala Robertinho na pisada Ao vivo na conveniência da praia Só a higiene derramando Xala Já veio aquele amor que você tratou Falou que era melhor que o meu Tô vendo que não começou, já terminou Já se arrependeu Agora quer de novo deitar na minha cama Se aquecer no meu cobertor Tu acha que eu vou dizer não? Não, 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 não Não, não Passa lá em casa, tira a minha roupa Fala que me ama Eu vou a carne, vai quebrar a minha cama Eu vou a carne, vai quebrar a minha cama Passa lá em casa, tira a minha roupa Fala que me ama Eu vou a carne, vai quebrar a minha cama Eu vou a carne, vai quebrar a minha cama Te dou Ai, capa, pô Robertinho na pisada Passa lá em casa Passa lá em casa, tira a minha roupa 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 A CIDADE NO BRASIL